Muito bem galera, vamos para mais uma luta, estamos de novo na liga Blackstar, agora teremos Supership jogando de Arqueiro contra Miletri, jogando de Kunoichi, essa luta também é premium, vamos lá. Começa o primeiro round, temos ali o Supership chegando já, parece que o Miletri está na invisibilidade, chegou, tentou pegar na surpresa, não conseguiu, temos o Stun, não, Rigidez, vai para o chão e olha o dano dessa Kunoichi, Supership quase foi deletado agora, Kunoichi já puxa a invisibilidade de novo. A Kunoichi chega em cima ali, tenta mais uma vez, mas não consegue, tentativa dela de Rigidez em área, não conecta, mais uma vez, temos a Rigidez, Supership dá aquele Uppercut, temos a primeira sequência do Supership, a Kunoichi já puxa o Escape rapidamente, está tudo igual agora. Kunoichi conseguiu ali o Stun, conseguiu a Rigidez, o dano não é o suficiente para finalizar, ela está no chão, é a chance do Supership, olha com quem ele vem, parece que aquela bomba de fumaça agora funcionou ali, porque a evasão da Kunoichi segurou o dano do Shift E daquele jeitão, e ela vai para cima e explode o menino, vitória da Kunoichi, 1x0 para ela, sensacional. Vamos para o segundo round. É verdade, agora que eu reparei que a Kuno está na sucessão, não tinha nem mencionado isso, a Kuno está jogando de sucessão. Kunoichi vai por enquanto se defendendo as estruturas, vai começar a ir para cima agora, tentativa dela ali de Rigidez não entra, vai nas costas, tentou o Grab e acabou ganhando uma Rigidez, o Supership não prolonga a sequência. Temos um momento confuso ali, ninguém acerta ninguém, ninguém conecta nenhum CC pelo menos. O Supership consegue o empurrão, depois da Rigidez a Kunoichi é forçada a utilizar o Escape, primeira vantagem para o Arqueiro. Temos mais uma Rigidez? Não, não conseguiu conectar a Rigidez. A Kunoichi joga ali aquele flutuante, temos o Supership agora sendo forçado a utilizar o Escape também, a Kunoichi puxa ali, puxa o Turbo. A Kunoichi já está colada ali em cima do Arqueiro, a mobilidade da Kunoichi na sucessão é um absurdo. O Supership vai pressionando ali a Kunoichi, ela consegue sair do cantinho agora, pulou nas costas, não achou ninguém. Kunoichi segura ali o Shift, temos um dano absurdo para trás e F, vai receber o Shift aqui na cara, o Supership empata a partida. 1x1, ele consegue uma Rigidez, vai para cima, dá um para trás e F, joga aquele flutuante humilde. O HP já estava praticamente eliminado, ele só jogou o Shift aqui ali para matar com Stylish Points. Temos o primeiro round para o Supership, vamos aí, 1x1, terceiro round. Super Chip joga ali aquela Super Armadura no momento certo, conseguiu a Rigidez, demorou demais para prolongar a sequência. A Kunoichi tenta surpreender ali, acabou quase sendo punida severamente nesse processo. Kunoichi colou nele, puxou o Grab, primeira vantagem é dela. A Kunoichi vai tentando usar a invisibilidade ali para dar uma surpreendida. Kunoichi chega junto, temos um Grab em cima do Arqueiro, lá vem a sequência, prolongou o combo, não tem o que fazer. Arqueiro fatiado em picadinhos. 2x1 para a Kunoichi. Vamos para o quarto round. 4x1 para a Kunoichi. Mais uma sequência aí, ninguém conectou nada por enquanto, Super Chip agora ali vai recebendo uma pressão, foi para o chão, tomou um flutuante. A Kunoichi já estava prontinha para prolongar, temos aí a Kunoichi agora sentindo o cheirinho da vitória já chegando. Ela puxa aquela invisibilidade marota. Super Chip vai spamando ali flechadas, vai tentando dar uma espotada na invisibilidade da Kuno. Mais uma sequência, lá vem o Shift K, Kunoichi consegue Grab no meio disso, o Shift K causa muito dano, mas infelizmente não causa CC nenhum, o que deixa ali o Arqueiro bem vulnerável. A Kunoichi só parou, puxou o Grab e levou para casa. O Arqueiro não tinha mais o V para se salvar. Foi explodido. Vitória então da Kunoichi de 3x1.